Música Muito bom dia agronegócio, hoje é terça-feira dia 23 de abril de 2024, são 8 horas 13 minutos pelo horário oficial de Brasília, nossa abertura de mercado está no ar, pelo Notícias Agrícolas, pelo nosso canal no YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial e também pela rádio Agro. Hoje sejam todos bem-vindos, juntos nós vamos entender as principais e primeiras manchetes desta terça-feira, vamos entender também como caminham os preços nas bolsas internacionais que já estão em funcionamento e no nosso quadro de entrevistas na edição de hoje do Bom Dia Agronegócio estará conosco Maísa Romanello, analista de mercado e especialista em fertilizantes das safras de mercado, para entendermos que momento é esse, principalmente para as relações de troca 2024-2025 para o protor brasileiro, que já está olhando para a soja da safra nova e claro que vamos olhar para a safra nova também dos Estados Unidos, vamos mostrar como é que estão as condições de clima por lá e as previsões, vamos trazer mapas atualizados sobre as previsões climáticas americanas, vamos falar também sobre novas invasões que foram realizadas pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, esse número já chega a 32 e a meta só para abril é maior que essa, é quase dobrar esse número, já já a gente vai dar mais detalhes sobre esse assunto, porque aqui no Bom Dia Agronegócio você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Bom, vamos checar os preços para a gente começar a falar sobre mercados? Bom, Bolsa de Chicago nesta sexta-feira, nessa terça-feira, estou me adiantando hein, hoje já é sexta-feira, nessa terça-feira pequenas altas para os grãos, mas destaque mais uma vez para o trigo, tá? Então, soja subindo 0,2%, US$11,63 por bushel, sobe um pouquinho mais o milho, 0,5% de alta para US$4,40, agora o trigo tem 1,6% de alta, US$5,79 e aí é o destaque desse mercado, é o destaque de Chicago e também de outras bolsas, como é o caso da Euronex, por exemplo, na Europa, né? Então, a Bolsa de Kansas também puxa os preços do trigo nessa terça-feira, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre esse mercado. E, claro, as condições de clima, não só para os Estados Unidos, mas para outras regiões produtoras que também exigem a sua atenção. Vamos também, ainda na Bolsa de Chicago, checar farelo e óleo. O farelo sobe 0,2%, US$345,60 por tonelada curta, ontem foi dia de boas altas para o farelo, disparou forte, acompanhou trigo, puxou a soja grão também, então dia positivo. E o óleo também sobe nessa manhã de terça-feira, tem alta de 0,3%, vai a R$0,45 mais R$0,78 por libra-peso. Bolsa de Nova York agora é o nosso foco. O café continua se ajustando, continua o seu movimento de realização de lucros. O café para o primeiro vencimento, ou o mais cotado agora, R$2,22 mais R$0,13 por libra-peso. R$2,22 mais R$0,13 com 2,4% de baixa. O açúcar, 0,5% de alta, R$0,19 mais R$0,90 por libra-peso. Checamos ainda o algodão estável, com 0,01% de alta, para R$0,82 mais R$0,43 por libra-peso. Vamos começar agora a checar os demais grupos de commodities energéticas e metálicas, e o petróleo abre esse caminho para nós. Então nós temos no petróleo WTI, 0,5% de queda nesta terça-feira, são R$81,52 por barril. O branch, 0,4% de baixa, para R$86,65. Gás natural caindo 0,1%, o ouro 1,4% de baixa, a prata cai também 1,2% e o cobre 1,3% de queda. Hoje, o que é possível perceber é que parece ser um dia de um pouco mais de aversão ao risco. Os investidores estão mais atentos ao macro cenário, tanto que o dólar ainda está subindo, sobe timidamente 0,1% para 105.850 pontos e vai testando os dois lados da tabela. Me parece também haver muita cautela nesse momento nos mercados. Os mercados estão ali buscando entender o atual momento geopolítico, que é algo que está no cerne das discussões e isso é determinante e é fundamental, porque isso compromete logística, compromete abastecimento de petróleo, compromete e influencia demanda por commodities, agrícolas, metálicas, energéticas. A escalada das tensões entre Rússia e Ucrânia está na conta. A falta de declarações no Oriente Médio, o silêncio nessas situações também preocupa. Então, tem toda a condição da economia norte-americana, que ainda vai trazendo dados ali que chamam um pouco mais de atenção. Fora o futuro político dos Estados Unidos, a maior economia do mundo. Esse ano tem eleição presidencial, a disputa deve ser entre Donald Trump e Joe Biden. Então, tem ali no radar e no horizonte alguns fatores que vão, a hora que mostrarem a direção que vão tomar, vão mexer forte com esses mercados, com estes cenários todos. Então, aqui no Notícias Agrícolas a gente vai atualizando todas estas informações. Para finalizarmos a nossa rodada de preços, um levantamento da Agra Invest Comodities para a bolsa de Dalian. Nós temos alta para o farelo, alta boa para o óleo de soja, alta para o milho. Uma outra informação importante sobre a China. A China colocou mais um leilão de soja importada à disposição, segundo nos informa Eduardo Vanin. Total de 113,7 mil toneladas, soja produzida na safra 23-24. O interesse foi zero de novo. Nesse ano já foram anunciados oito leilões, com um total de 2,3 milhões de toneladas, sendo que a demanda total não passou de 18%. Falam que é uma combinação de preço, qualidade e muita soja a caminho. E de fato, nessa madrugada, a China comprou mais alguns barcos de soja, cobrindo a sua demanda de junho. No Brasil, as tradings continuam originando soja, principalmente no Mato Grosso e no Goiás. Já já eu dou mais detalhes sobre isso, porque nós vamos falar sobre os números da SESECS, a Secretaria de Comércio Exterior, que divulgou seus dados de exportação para vários produtos. A gente vai detalhar a soja para você já já. São 8 horas e 19 minutos pelo horário oficial de Brasília. Hora da gente checar as nossas notícias da manhã. Bom, vamos começar falando sobre o trigo, porque o trigo vai puxar a nossa notícia seguinte, que é a questão do clima nos Estados Unidos. Então, olhando primeiro para o mercado de trigo, é clima para o trigo preocupa e o mercado internacional sobe. Por quê? Não é só o clima nos Estados Unidos. Então, o clima para a Europa, que está recebendo ali ainda algumas geadas, ela também traz certa preocupação. Separei aqui também uma análise do Eduardo Vaninho. Olha só. O clima volta ao radar. As temperaturas na Europa cairão bastante nos próximos dias, aumentando o risco de geadas. Ao mesmo tempo, o monitor da seca, o Drought Monitor, piorou para o estado do Kansas, que é o maior produtor de trigo de inverno dos Estados Unidos. O leste europeu já vem sofrendo com um clima mais seco e quente há um tempo. Os mapas mais alongados mostram a continuidade da transição do El Ninho para um padrão de neutro negativo para os próximos três meses, o que traria anomalias de chuvas e temperaturas para o período junho e agosto, que, lembrando, começa a sinalizar o Laninha. Então, essa condição de clima está preocupando bastante. Quando a gente olha para o clima nos Estados Unidos, nos chama a atenção ainda a condição das planícies, que são regiões importantes na produção de trigo, regiões essas que estão sofrendo com a seca, a falta de chuvas e o trigo de inverno sofrendo. E é isso que a gente vai checar agora, porque ontem os números do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, para o boletim semanal de acompanhamento de safras foi reportado e veio uma redução considerável no índice de lavouras classificadas, como boas ou excelentes, para o trigo, caindo de 55% para 50%. Então, apenas metade da safra de inverno dos americanos está em condições satisfatórias. Nós tínhamos 26%, apesar disso, o ano passado foi ainda pior. Então, 26% apenas no ano passado. O mercado esperava uma redução bem menor, de 55% para 54%. Saímos de 55% para 50% em uma semana. Então, a gente tem ali 17% ainda do trigo já espigado nos Estados Unidos, 11% na semana passada, 16% no ano passado e 13% de média. Então, em relação ao desenvolvimento, a gente tem números mais alinhados. Mas essa condição de classificação de boas ou excelentes caindo muito, 55% para 50%, traz esse novo estímulo para o mercado. Ontem, os futuros do trigo fecharam o dia com mais de 3% de alta. Ao longo do dia, chegaram a subir mais de 4% e motivaram também as altas, não só na Bolsa de Chicago, mas em outros mercados internacionais. Olhar para a safra e para a produção global de trigo vai ser muito importante. Outros pontos que também estão na conta do mercado de trigo. Parte deles vem, claro, da intensificação do conflito Rússia e Ucrânia. Os dois países são importantíssimos exportadores de trigo, produtores e exportadores. A Rússia é a maior exportadora mundial e tem um potencial forte de exportação. Todavia, nós tivemos, na semana passada, um corte sendo ali apontado para a produção de trigo na Rússia. E também, ontem, o Departamento de Agricultura da Ucrânia trouxe uma revisão diária e produção de trigo para o país. Tudo isso se combinou e o mercado, então, teve essa disparada ontem e dá sequência a essas altas hoje. O que temos de acompanhar a partir desse ponto é se essas altas irão continuar se intensificando, se escalando ou se vai ser um dia mais brando, mas ainda assim positivo para os futuros do trigo negociados na Bolsa de Chicago e nas demais internacionais. Ao longo do dia, nós trazemos para você também aqui no Notícias Agrícolas o impacto disso para a formação de preços de trigo aqui no Brasil. Lembrando que nós temos importado mais trigo da Argentina, a nossa necessidade de importação esse ano é um pouco maior da das perdas que tivemos no ano passado e a baixa oferta de trigo de qualidade que nós temos no Brasil disponível nesse momento. Então, vamos entender, inclusive, como as nossas exportações estão correndo desse trigo de menor qualidade para outros fins. Então, o mercado de trigo está reservando ainda algumas surpresas que precisam ser consideradas. Bom, 8 horas e 24 minutos pelo horário oficial de Brasília. Essa condição de clima é monitorada não só para o trigo, mas também para a soja, milho e algodão nos Estados Unidos e também para o trigo de primavera, já que o plantio por lá está acontecendo. Antes da gente falar do clima nos Estados Unidos de forma mais detalhada, vou detalhar um pouco dos números do USDA que foram reportados no final da tarde de ontem, trazendo o avanço do plantio. Bom, para milho, nós temos 12% de área plantada, que era exatamente o que o mercado esperava, esses 12%. Na semana passada, nós tínhamos 6%, então nós tivemos um bom avanço semanal, a área plantada dobrou. 12% é o mesmo número do ano passado para este período e a média é de 10%. Então, nós estamos alinhados com o ano passado, acima da média e dentro da expectativa do mercado. 3% das lavouras de milho já germinaram, mesmo número do ano passado, não, um pouquinho acima do ano passado, ano passado era 2%, mesmo número da média plurianual, ou seja, das últimas 5 safras. Para a soja, área plantada chega a 8%, mais do que dobrou, saímos de 3% na semana anterior para 8% de área plantada com soja nos Estados Unidos. O mercado esperava 7%, então veio ligeiramente acima do esperado. Nós tínhamos os mesmos 8% plantados no ano passado e a média, está bem acima da média, tá? A média das últimas 5 safras é de 4%. Isso pelas bases de comparação, pelas condições de clima, tudo mais. Então, nós temos 8% agora de área plantada com soja. Para algodão, 11% de área plantada, eram 8% na semana passada, 11% de média e do ano passado. Bom, esses trabalhos de campo puderam avançar forte nessa última semana e trazer esses avanços consideráveis, dobrando para milho e mais do que dobrando para soja, porque, por lá, o tempo foi predominantemente seco nas principais regiões produtoras e nas áreas que já estão plantando nesse momento, mas em condições onde o plantio caminha bem e de forma bastante favorável. Então, essas condições favoráveis de clima deram espaço para que os agricultores americanos avançassem de forma também satisfatória com os seus trabalhos de plantio. Agora, o que esses produtores também estão observando, e já foi um alerta feito ontem pelo consultor americano Aaron Edwards, aqui no Bom Dia Agro, são com essas chuvas que estão previstas para os próximos dias nos Estados Unidos. Algo que a gente vai detalhar a partir de agora. Vamos ver na sua tela, a partir desse momento, o mapa das chuvas para os próximos 7 dias nos Estados Unidos. Vocês já estão vendo a imagem. Bom, aonde há essa coloração de azul para vermelho, então azul, roxo e vermelho, são as principais regiões de produção dos Estados Unidos. Os estados de Iowa e Illinois, que são os maiores produtores, respectivamente, de milho e soja, deverão receber bons volumes de chuvas nesses próximos 7 dias, de 23 a 30. Então, outros estados importantes, como Indiana, Ohio, Missouri, Minnesota, também vão receber boas chuvas. E percebam que as chuvas estão bem distribuídas. O mapa tem essa concentração maior ali no centro-sul dos Estados Unidos, mas também bons volumes sendo esperados ali para a região mais a leste, para os americanos, e algumas chuvas chegando também a oeste, claro que em menor volume, à esquerda da sua tela. Então, nós temos essa condição aí para os próximos 7 dias, chuvas acumuladas, chuvas esperadas para esse período, 23 a 30. Se essas chuvas se confirmarem nessa intensidade, aí a gente tem que ver como é que o plantio vai responder a essa condição. Se elas vierem desse jeito, como estão se mostrando. E claro que esses números serão refletidos na próxima segunda-feira, no novo boletim semanal de acompanhamento de safras. Eu vou pedir um próximo mapa, que é o mapa dos próximos 6 a 10 dias para chuvas. Aqui são mapas de anomalias, né? Então, o que a gente pode perceber? Que no período de 28 de maio, de abril, perdão, a 2 de maio, toda a região colorida em verde nesse mapa vai ter chuvas acima da média, tá? Então, ali aonde está verde mais escuro, bem no extremo norte dos Estados Unidos, essas chuvas serão bem acima da média. E aí vai mudando a intensidade em relação também à intensidade do verde. Percebam que também todo cinturão de produção de grãos dos Estados Unidos deverá receber entre 28 de abril e 2 de maio chuvas acima da média. Chuvas que vêm bem para o desenvolvimento das lavouras, mais atenção aos trabalhos de campo, aos trabalhos de plantio. Então, de novo, as Dakotas, Missouri, Minnesota, Iowa, Illinois, Ohio, Indiana, Kansas, que é importante aí para a produção de trigo. Toda essa área vai sentindo. O Texas vai receber boas chuvas, o que é bom para o algodão. Então, temos essa situação. Agora, vamos checar as temperaturas para esse mesmo período. Aí já começa a preocupar um pouco mais, porque toda essa área colorida de laranja clara até esse vermelhão, onde está escrito above, quer dizer que as temperaturas ficaram acima da média. E isso vai se estender para todo o território americano, praticamente, e as áreas ali do centro dos Estados Unidos, onde é o Corn Belt, meio oeste americano, bem intensas as temperaturas. Elas vão se elevando já a partir desta semana. Então, estamos monitorando, estamos de olho. Vamos checar o próximo período, e aí eu vou para as chuvas previstas esperadas para o próximo período, que é de 8 a 14 dias. Aí nós estamos falando de 30 de abril a 6 de maio, um pouquinho mais alongado. Percebam que a região onde as chuvas serão acima da média, ela é um pouco mais restrita, mas ali no centro dos Estados Unidos, norte e sul, mas as porções leste e oeste ficaram com as chuvas próximas da normalidade, que são essas áreas coloridas em cinza. E ali nós temos o estado de todo o leste do cinturão. Então, Illinois, Indiana, Ohio, Tennessee. Então, agora, olhando da direita para o meio, aí a gente já começa a ter chuvas acima. Illinois, Minnesota, Missouri, as Dakotas e dali para o centro. Ótimo. Vamos checar também as temperaturas para esse período. Temperaturas ainda acima da média, de 30 de abril a 6 de maio, mas um pouco mais amenas. Ainda acima da média, mas um pouco mais amenas para todo o cinturão de produção de grãos nos Estados Unidos. Então, até este momento, essa é a situação que temos lá para o Corn Belt, para o meio oeste americano. Diante disso, é que nós teremos que ir acompanhando se essas condições vão se confirmando ou não, né? E como isso vai chegando ao campo efetivamente. Então, olho vivo no clima americano, porque esse passa a ser um dos principais drivers agora do mercado, principalmente de soja, milho e trigo na Bolsa de Chicago. 8 horas e 32 minutos. Todos esses mapas estão disponíveis para vocês no Notícias Agrícolas, caso vocês queiram consultá-los. E todos os dias nós vamos atualizando essas informações. Bom, falamos então dos mercados. Vamos falar das exportações brasileiras de soja, porque a SESECS, a Secretaria de Comércio Exterior, ontem atualizou os seus números, apontando que as exportações de soja continuam caminhando muito bem. Obrigada, né? Então, nós temos ali a SESECS trazendo esses números, mostrando que em todo o mês de abril, as exportações já bateram um volume de 10 milhões 209,3 mil toneladas. Em todo o abril do ano passado, fechado, foram 14 milhões 336,5 milhões de toneladas. Ou seja, caminhamos então para ter um abril tão bom quanto o do ano passado, né? Isso é recorde histórico para o período. Tivemos recorde histórico também no ano passado, segundo nos informa a Brandalize Consulting. Então, temos bons números aqui sendo registrados, né? Nesse período para as exportações brasileiras de soja. O complexo soja, aí contabilizando soja em grão, farelo e óleo, já tem 39,9 milhões de toneladas neste ano, frente às 37,3 milhões do mesmo período do ano passado. Lembrando que esse ano nós temos até menos soja para exportar, mas a demanda pela nossa soja continua bastante intensa, bastante acelerada. Então, vamos bem nesse número. Somente de soja, nós temos um acumulado de 32,3 milhões de toneladas, também acima do recorde histórico do ano passado de 30,5 milhões. Então, vão muito bem, as exportações continuam desempenhando muito bem. A receita gerada neste mês está com 27,3 bilhões de reais, ainda faltando sete dias úteis deste mês de abril. Segundo o Vlamir Brandaliz, essa receita pode alcançar 39 bilhões de reais ou mais somente neste mês de abril. Abre aspas para o Vlamir. Confirmando que segue com ritmo acelerado e recorde histórico de exportações para um começo de ano. O fato é que a soja segue forte e maior produto de exportação da pauta brasileira. E desde janeiro tem embarcado intensamente porque a safra começou mais cedo e agora os produtores vêm fechando as suas posições para fazer caixa. Prometi uma análise um pouquinho mais alongada sobre a China. Veja, ontem foram negócios reportados a R$112,00 a saca na região da R$163,00. Bases ali de 200 pontos. Caiu R$0,20, mas o flat price subiu. Bom para o produtor e bom para o originador. O custo de originação no Mato Grosso, nos informa a Agriinvest, está mais baixo, o que continua ajudando a movimentar soja para a China. Então, olho vivo nas nossas exportações no mercado. E o primeiro semestre é geralmente dedicado às exportações brasileiras de soja. Então, continuamos desempenhando bem. Os dados dos portos também mostram o aumento na movimentação da carga em relação a meses anteriores. Boas notícias para o complexo exportador de soja do Brasil. São 8 horas e 35 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nós vamos agora conferir os relatos que os produtores brasileiros mandam para nós, aqui para o nosso Bom Dia Agronegócio, para trazer as realidades das safras brasileiras país afora. Vamos checar esses vídeos juntos no nosso momento. Fala, produtor. Olá, pessoal do Notícias Agrícolas. Aqui é Marilson Dorigon falando do campo. Aqui, município de Sertanópolis. Bem próximo ao município de 1º de Maio, essa área. Plantio do dia 10 de Março. Esse milho passou por um pequeno estresse, de uns 12 a 13 dias sem chuva, com muito calor intenso. Aí deu até um pouco de ataque de lagartas. Mas, graças a Deus, no último domingo, veio uma chuva de mais de 40 milímetros. E olha a recuperação do milho. fazendo uma aplicação para cigarrinha e também jogando um nitrogênio nesse milho. Olha só, que bonito. Beleza? Forte abraço. É, moçada. Isso aqui sim é dó, ó. Um arrozão que tava, coisa mais linda. Tudo em pézinho. A chuva dessa noite, olha o que virou. Não tem uma quadra que tá diferente dessa aqui. Tá tudo assim. Trabalha o ano inteiro pra poder dar um arrozão, coisa mais linda, igual tava. Acontecer isso aqui, ó. Mas vai fazer o que, né? Não é nóis que... Não depende de nóis, né? Deixa eu ir lá mais pra frente. Olha isso. Dobra o trabalho. Dobra o trabalho pra colheita. Começa a trabalhar mais tarde, para mais cedo, porque daí volta a umidade, embucha a máquina. Aí, ó. As máquinas embucham tudo. E olha que arrozão que tava, ó. As partes das beiradinhas que ficou em pé. Coisa mais linda do mundo. Vai fazer o que, né? Tem gente que reclama que o arroz tá caro, pelo amor de Deus. Olha aí. Olha que situação que foi isso. Você tá doido. Olha aí, moçada. Parece que passou um rolo pro trator por cima das quadras. E o trabalho que dá agora? Porque ainda bem que tava seco, nós tiramos a água. Mas a chuva que dá agora, se chover muito, fica difícil sair água. Olha isso, gente. Essa área aqui tá cerca de 40 dias sem chuva. Milho penduando já. Vai produzir o quê? Olha, secura. Aqui é o distrito de Vila Nova. Toledo, Paraná. Não é brincadeira, hein? O produtor sofre, hein? Olha. E de volta com as nossas informações, eu já quero pedir o seu vídeo. É muito simples, é fazer um videozinho curto e mandar pra nós da sua realidade por aí, do seu Brasil do agro. simplão de fazer, nome, sobrenome, cidade, estado. Use esse QR Code que tá aqui na sua tela pra fazer uma, já ligação direta com o nosso WhatsApp. A nossa equipe tá ali pronta pra colher as suas informações. Ou mandar pelo nosso número no WhatsApp, se você tá nos ouvindo pela Rádio Agro hoje, já papel e caneta pra anotar esse número. 19-997-67-0241. 19-997-67-0241. A gente tá esperando o seu vídeo pra mostrar aqui no nosso momento Fala, Produtor. Bom, nós temos aqui uma série de informações importantes sobre o mercado de insumos que precisam ser apuradas pra o planejamento da safra 2024-2025. Vou até me valer aqui do comentário do Alberto Tesmer que diz o seguinte, Bom dia, Carla e Agro Brasileiro. Seguimos nos cuidados e atenção pra programação e planejamento da safra 2024-2025. Projetar e calcular pode ser uma alternativa pra ter um custo detalhado. Por isso, passam as contas com os fertilizantes, que é tema do nosso quadro de entrevistas nessa terça-feira aqui no Bom Dia Agronegócio. E pra nos ajudar a fazer uma análise desse mercado, entender os impactos disso pra safra 2024-2025, está conosco Maísa Romanello, que é especialista em fertilizantes, analista das safras de mercado. Maísa, é um prazer recebê-la aqui no Bom Dia Agronegócio. Seja bem-vinda. Bom dia, Carla. Prazer é todo meu. Muito obrigada. Nós é que agradecemos por aceitar o nosso convite pra vir trazer orientações pro produtor. É um momento importante, é um momento de ter atenção de fato às relações de trocas, aos preços dos insumos e ao entendimento de qual será o impacto disso pra próxima safra, né, Maísa? Sim, exatamente. As relações de troca é o principal fator que os agricultores têm que estar de olho, não só pensar no preço da sua commodity ou só no preço do fertilizante, a gente tem que associar os dois pra poder fazer o melhor negócio possível. E já te adianto, Carla, que realmente nesse ano a gente tem algumas dificuldades, né? Então, temos relações de troca pro MAP e pra ureia, por exemplo, piores nesse ano pra soja e pro milho do que o que a gente tinha em relação ao ano passado. Mesmo que os fertilizantes vieram em queda, a queda que essas commodities tiveram foram mais significativas e por isso as relações de troca estão piores do que em relação a um ano. Elas estão piores, elas tendem a ficar dessa forma ou elas podem melhorar nos próximos meses de acordo com fundamentos ligados aos próprios fertilizantes. Maísa? A gente tem uma perspectiva de melhora agora no próximo mês, então, maio e junho a gente pode ter uma melhora associada aos fatores do mercado internacional. Então, a gente tem principalmente a China como importante fator do mercado internacional pra possíveis quedas nos preços mais pra frente, principalmente por conta desse retorno da China às exportações e também um período de menor demanda internacional, né? Então, agora os Estados Unidos já finalizou as suas compras, os Estados Unidos é um grande comprador de fosfatados, então, isso elevou os preços ali em março, abril e agora com essa finalização das compras do Hemisfério Norte a gente deve ter uma menor demanda nesse período, a Índia também tá muito lenta nas compras nesse ano, tem uma maior produção interna de nitrogenados, tem investido bastante na sua indústria interna e também por conta das questões de subsídios menores e estoques internos, a Índia tem comprado menos nesse ano, então, a gente tem aí alguns fatores, né? Que podem trazer queda nos preços pra maio e junho e aí sim colaborar com melhores relações de troca, mas a gente tem que também observar essa questão do dólar, né? E também os preços das commodities agrícolas como que vão estar se comportando nesse período. Nós temos tido uma volatilidade bastante intensa entre as commodities que é bastante típica desse período, né, Maísa? Como é que isso está sendo absorvido pra então chegar aos preços dos fertilizantes e quais sinais eles trazem ou essa volatilidade que é típica desse momento traz pro produtor brasileiro em relação a esses preços, a garantia ou não dessas oportunidades que o mercado pode... Bom, acho que cortou um pouquinho sua fala, mas o principal fator dessa oscilação das commodities é justamente a dificuldade que o produtor tem pra fazer um planejamento, né? Então, o agricultor que se protegeu ou que travou preços tá mais tranquilo, mas aquele que ainda tá negociando... Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, estamos te ouvindo. Ah, tá, é que ativo. Tá. Então, a gente tem que tá de olho, né, porque realmente essa oscilação acaba atrapalhando o produtor na decisão até por conta dessas oscilações também dos fertilizantes em relação ao dólar e ao mercado internacional. Agora, Maísa, como você tem visto o produtor se comportar efetivamente diante desse cenário que você nos descreve? Nós estamos com as nossas compras de fertilizantes talvez um pouquinho atrasadas em relação à safra passada, o que pode ser classificado como normal e dentro do esperado diante do que se deu na última temporada. Como é que a gente tá entendendo o ambiente de negócios nesse momento pros fertilizantes no Brasil olhando pra essa próxima safra? Bom, a gente tem sim um atraso em relação a anos anteriores justamente devido a essas relações de troca mais desfavoráveis e daqui pra frente vai ser fundamental pra que esse atraso não seja preocupante. Então, como eu disse a gente pode ter boas oportunidades de compra em maio e junho então o agricultor tem que estar de olho a essas boas oportunidades pra que essa demanda não se acumule ali muito próxima do plantio e aí sim a gente tenha um atraso mais preocupante em relação principalmente a questão logística né então a principal dica aqui pro agricultor além de olhar os preços e as relações de troca é também se planejar pra questão logística pra que não deixe pra comprar na última hora e aí tenha também aumentos de preço justamente devido a uma maior demanda nesse período crítico aí mais próximo ao plantio e também correndo riscos de atrasos né inclusive tem uma pergunta pra você do Edson Dallanora ele diz o seguinte os conflitos em Israel podem afetar de alguma forma os preços dos fertilizantes nitrogenados essa é uma dúvida né que a maioria das pessoas estão tendo a gente já passou por guerras muito importantes né principalmente a da Rússia que trouxe um grande impacto no setor de fertilizantes no momento a gente não tem nenhum impacto direto no setor de fertilizantes nitrogenados nem nos fosfatados né que Israel é um grande produtor também isso porque outros fatores tem sido mais determinantes principalmente a atual queda no preço do gás natural o gás natural teve uma queda expressiva devido a estoques na União Europeia também nos Estados Unidos né então isso tem mantido o preço dos nitrogenados mais controlados também devido a essa menor demanda indiana e outros fatores mas claro que a gente tem que continuar observando esse conflito de perto né pra gente principalmente por conta de sanções e tudo mais mas no momento eu posso tranquilizar que a gente não tá tendo nenhum impacto direto mas também temos que observar outros fatores como por exemplo alta do petróleo as oscilações do dólar né que pode acabar tendo aí algum impacto no custo do fertilizante mas Isa como é que a questão a gente falou da questão de produção desses países mas você citou a questão logística também apesar de não haver neste momento nenhum impacto direto desses conflitos na produção efetiva a logística já ou se não mais comprometida ela já está mais encarecida nesse momento por conta dos riscos que estão ali naturais de qualquer conflito como está acontecendo no Oriente Médio ou que está acontecendo e se escalando entre Rússia e Ucrânia a logística está se não só mais comprometida está mais cara também para trazer esses fertilizantes para cá no momento não identificamos nenhum aumento ainda no preço do frete marítimo mas como eu disse é realmente um fator que a gente tem que continuar observando até porque agora realmente é um período de menor demanda global de fertilizantes então a gente ainda não viu esse impacto na logística mas quando a Índia voltar com mais força Brasil também voltar com mais força nas importações aí sim a gente pode ter o encarecimento desse frete marítimo associado também às altas do petróleo relacionadas a esses conflitos Bom e você citou também durante a sua fala mas a condição do câmbio o dólar é claro que é uma peça-chave para qualquer agricultor brasileiro quando a gente pensa nessas relações de troca mais ainda e a gente está falando de um dólar acima de 5 reais também extremamente volátil como é que essas últimas semanas impactaram para o mercado de fertilizantes com toda essa movimentação tão intensa do dólar em especial frente ao real embora o movimento não tenha sido só frente à moeda brasileira Bom a gente já viu reajustes de alta no mercado interno de fertilizantes então devido a essa alta do dólar a gente já viu movimentos de alta nos preços no mercado interno e aí o dólar influencia de duas maneiras tanto no preço do fertilizante em reais isso diretamente quanto também nas nossas exportações de commodities então se a gente tiver um aumento das nossas exportações isso talvez colabore para um aumento na soja e no milho claro que a gente tem que olhar também para outros fatores principalmente questão climática mas aí a gente pode ter um reequilíbrio caso essas commodities voltem a subir melhorando novamente as relações de troca então de início o principal impacto foi sim um aumento nos preços no mercado interno mas se daqui para frente como eu disse a gente tem fundamentos para a queda dos preços em dólar mais para frente a gente pode ter uma melhora das relações de troca até associada a talvez maiores volumes de exportações das nossas commodities Maísa tem uma pergunta também muito boa para você aqui do Ricardo Mandotti ele diz assim pelo momento em que estamos vivendo atualmente na agricultura não poderá ocorrer um menor uso de fertilizantes e isso pode interferir no preço você já tem identificado aí entre as suas análises entre essas conversas com produtores com revendas dá para sentir Maísa se o produtor pela descapitalização que teve que sofreu na safra anterior pode talvez investir menos no seu sistema de adubação nessa próxima temporada sim a gente pode ter alguma redução comparado a anos anteriores que a gente teve investimentos bastante significativos 2023 foi um ano em que a gente repôs os estoques do que foi cortado lá em 2022 devido aos preços recordes então tivemos volumes recordes de entrega de fertilizantes em 2023 então comparado a anos anteriores em que tivemos um consumo significativo a gente pode sim ter uma redução nesse ano mas nada que comprometa a produtividade das lavouras o agricultor brasileiro ele tem essa capacidade incrível de conseguir ser produtivo manter índices muito bons mesmo em momentos mais complicados então acredito que os investimentos em fertilizantes vão continuar significativos nesse ano talvez um pouco menores em relação a 2023 2021 mas ainda assim a gente não deve ver nenhuma redução significativa que possa comprometer a produtividade das lavouras mas claro o agricultor está muito atento a essas questões de custo essa descapitalização tudo isso está sendo computado e é interessante que ele consegue também otimizar a adubação que ele fez em outras safras entendendo que existe uma forma de reaproveitar tudo aquilo que está no solo mas de fato otimizar o que ele já vem fazendo sim exatamente a gente tem agora um avanço tecnológico muito grande nesse sentido para otimizar também as aplicações de fertilizantes para reduzir as perdas então realmente a gente tem a tecnologia a nosso favor nesse sentido Bom Maísa a gente consegue dar para a gente amarrar o nosso comentário alguns exemplos de valores de relações de troca para a gente ilustrar isso tudo que a gente está falando de fertilizantes alguns grupos deles com a soja ou por conta de toda essa volatilidade é difícil a gente trazer um número para esse momento Bom eu tenho aqui o fechamento de março comparado a um mês a fevereiro comparado a um ano acho que esse valor talvez possa nortear um pouquinho a nossa audiência aqui então por exemplo para a soja em relação a ureia a gente teve em março uma relação de troca de 23 sacas esse valor é comparado a uma média Brasil então a média do preço da soja comparado a preços médios de fertilizantes no mercado interno brasileiro em reais por tonelada e aí nós temos então o valor de 23 sacas e comparado a um ano esse valor era de 18 sacas então por isso que eu venho falando aqui que a relação de troca está mais desfavorável certo para o milho com a ureia a situação é ainda pior então a gente tem aqui uma relação de troca de 46 sacas comparada a 34 no ano anterior então é mais de 10 sacas que o produtor precisa vender para obter uma tonelada de ureia para o MAP também um pouquinho pior nesse ano então temos 32 sacas para soja em relação a 29 no ano passado e para o milho 63 comparado a 55 no ano passado e só para o KCL para a soja e para o milho está um pouquinho melhor então 20 sacas fechou em março comparado a 22 no ano passado e 38 para o milho comparado a 43 no ano passado e aí Carla olhando para outras commodities a gente tem relações de troca melhores principalmente para o arroz que no ano passado vinha muito desvalorizado e nesse ano a gente tem condições melhores então para o arroz a gente teve uma melhora significativa das relações de troca a gente tende a falar um pouco mais sobre a soja um pouco mais sobre o milho mas a gente tem que considerar também essas outras culturas que são determinantes para o nosso agronegócio né Maísa e quando a gente olha para o arroz então as coisas começam as notícias começam a melhorar portanto para o produtor aqui no Brasil sim exatamente para o arroz a situação está bem melhor nesse ano né bom vamos acompanhar não nem se fala em termos de preço agora se a gente olha para o trigo por exemplo né Maísa o produtor está tentando se reerguer também da última safra e tentar saber como é que os custos dele vão pelo menos empatar com os preços tentando de novo né essa otimização que é inerente do produtor brasileiro que precisa ser muito corajoso para fazer agricultura num país desse tamanho e de clima tropical né Exatamente ainda tem toda essa questão climática que impacta tanto no preço das commodities quanto na rentabilidade da cultura na produtividade tudo isso tem que ser observado também Maísa um prazer receber você aqui no Bom Dia Agronegócio pela primeira vez que eu tenho certeza que é a primeira de muitas vamos continuar conversando vamos continuar trazendo informações aqui para a nossa audiência você está sempre sendo muito bem recebida portas abertas para ti para todo o time das safras já estou te esperando para as próximas análises muito obrigada o prazer é meu fico à disposição eu que agradeço obrigada boa semana para você até a próxima para você também até obrigada até mais conosco Maísa Romanello especialista em fertilizantes analista das safras e mercado te trazendo uma cobertura completa do mercado de fertilizantes para esse momento atenção portanto a essas relações de troca que estão um pouco mais deterioradas um pouco mais corroídas nesse momento que já era de se esperar diante desses preços das commodities e tudo mais então vamos monitorando atenção a você que está chegando agora este é o Bom Dia Agronegócio nossa abertura de mercado aqui no Notícias Agrícolas e também sendo transmitida pela rádio Agro hoje essa entrevista da Maísa Romanello já já está completa na íntegra disponível para você aqui no Notícias Agrícolas seguindo com as nossas notícias da manhã nós temos ainda a informação de que o ministro Gilmar Mendes instalou um processo de conciliação sobre o processo do marco temporal para as terras indígenas se lembram que nós noticiamos aqui de que haviam ações no STF correndo para derrubada do marco temporal uma lei já promulgada pelo Congresso Nacional e também a PGR né foi buscar também a derrubada desta lei e o ministro então Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal decidiu suspender as ações que discutem a validade da lei que instituiu o marco temporal iniciar um processo de conciliação para debater a demarcação de terras indígenas a decisão foi nesta segunda-feira nos autos das ações em que partidos políticos e entidades discutem a constitucionalidade da norma que foi aprovada em outubro mas repito promulgada em 3 de janeiro pelo presidente do Senado do Congresso Nacional Sr. Rodrigo Pacheco a tese do marco temporal prevê que os povos indígenas têm direito de ocupar as terras que ocupavam ou já disputavam em 5 de outubro de 1988 que é a data da Constituição Federal essa posição é defendida pelos setores ligados ao agronegócio e contestada pelos povos tradicionais Gilmar Mendes deu um prazo de 30 dias para que o presidente Lula e os representantes do Congresso além da AGU Advocacia Geral da União e da PGR Procuradoria Geral da República abre aspas apresentem propostas no contexto de uma nova abordagem do litígio constitucional discutido nas ações então atenção total ao que acontece a partir de agora nós vínhamos nos perguntando o que acontecia na sequência do STF acatar todas essas condições de tentativa de derrubar o marco temporal então agora Gilmar Mendes suspende essas ações instala este processo de conciliação em seu despacho o ministro reconheceu a existência de aparente conflito entre o que foi decidido pelo Supremo sobre o tema em setembro do ano passado e o que foi aprovado posteriormente pelo Congresso que poderia gerar situação de grave insegurança jurídica é importante lembrarmos que o marco temporal foi discutido por quase 30 anos no Congresso Nacional tanto Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal foi voltado foi com unanimidade não com ampla maioria aprovado foi para sanção presidencial vetado quase na totalidade o Congresso derrubou os vetos democraticamente de forma constitucional dentro dos parâmetros da lei né diante da divergência Gilmar Mendes destacou a necessidade de se evitar um conflito social segundo o ministro abre aspas os métodos autocompositivos não podem ser mais considerados alternativos impondo-se a chamada dos autores constitucionais a uma mudança de cultura do litígio constitucional em especial no tocante a conflitos que envolvem debates políticos jurídicos de intenso relevo de dificílima resolução não apenas pela via dos métodos heterocompositivos de resolução de conflitos como pelo próprio processo político regular porque nós trazemos essa trazemos essa informação porque enquanto isso está acontecendo novas terras indígenas estão sendo homologadas pelo presidente da república e a insegurança no campo continua crescendo 8 horas e 59 minutos pelo horário oficial de Brasília falando em insegurança no campo o aumento do número de invasões pelo MST durante o abril vermelho como é chamado o movimento intensificado de invasões para este mês pelo Ministério pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra ele continua e agora chega a 32 invasões aumentou-se 8 nos últimos dias 32 novas invasões em 15 estados desde domingo até ontem segunda-feira foram 8 novas invasões 8 novas ocupações a última aconteceu com 80 famílias invadindo uma fazenda no estado do Piauí o abril vermelho pretende alcançar somente na edição deste ano 50 invasões então faltam 18 ainda para acontecer em 7 dias né para dar sequência e o abril vermelho terminar com êxito para o MST lembrando que invasão de propriedade é crime e ao mesmo tempo em que o governo federal lança o milionário programa de reforma agrária conhecido como o programa Terra da Gente uma prateleira ali de de terras para o governo escolher e ir fazendo o seu processo de reforma agrária que lembrando também está constando na lei né é direito da reforma agrária constitucional dentro da lei e sem usar terra privada sem usar propriedade privada pois bem mais do que isso para acompanhar toda essa movimentação a Câmara dos Deputados vai analisar três projetos que já foram aprovados alguns deles com urgência como é o caso do projeto de lei do deputado Luciano Zucco que deu entrevista ao Bom Dia Agro Negócio na semana passada para falar sobre essa urgência e por isso transpõe ali todos os processos nas comissões e vai direto para a votação e para a análise no plenário da Câmara dos Deputados um projeto ali que tenta coibir portanto as ações dos invasores e a própria Câmara dos Deputados o presidente da casa o senhor Arthur Lira junto da CCJ todos prometendo celeridade para atender a esses textos que estão sendo analisados esses projetos que estão sendo monitorados para coibir estas invasões enquanto isso está sendo discutido na Câmara dos Deputados no Congresso Nacional em Brasília a FPA debruçada sobre isso as invasões continuam a crescer o presidente da FPA o deputado Pedro Lupion participou de um seminário chamado Brasil Hoje que se realizou nesta segunda-feira que destacou debates importantes sobre os desafios e oportunidades do contexto econômico atual no país o tema deste seminário foi diálogos para pensar o país de agora foi promovido pela Esfera Brasil reuniu ali diversas lideranças políticas e empresariais e representantes dos três poderes para discussões que pudessem ser construtivas para o Brasil e claro que entre os desafios ali listados pelo Pedro Lupion está a necessidade de se proteger o direito de propriedade que de novo é um princípio constitucional e ele disse durante este evento é um tema que infelizmente ainda precisamos discutir em 2024 o direito de propriedade está claramente previsto na nossa Constituição mas enfrentamos enormes dificuldades ele apresentou dados sobre o aumento de invasões de terra citou o MST e suas recentes invasões e disse ainda tivemos um número altíssimo de invasões este mês conhecido como abril vermelho bateu todos os recordes o líder do movimento ainda anunciou em uma entrevista que fechará o mês com mais de 50 invasões então estamos ali tratando de entender o que isso impacta no agronegócio brasileiro na vida do produtor brasileiro na vida do proprietário de terra que tem a sua propriedade privada invadida é um tema urgente e necessário de ser não só discutido mas votado e as soluções precisam se apresentar e serem protegidas as decisões tal qual aconteceu com o marco temporal que depois ficou completamente ameaçado as leis que garantem o direito à propriedade precisam ser protegidas além de eficazes e eficientes são 9 horas e 3 minutos pelo horário oficial de brasília seguimos aqui acompanhando bom dadas as nossas notícias de hoje entrevistas e preços vamos conversar com a nossa audiência vamos ao nosso momento fala produtor aqui no Bom Dia Agronegócio Quero saudar o Maicon Tonsar foi o primeiro a chegar aqui hoje bom dia Maicon bom dia pro Mário Sueno pro Agnaldo Peron que é de Carapó Mato Grosso do Sul pro seu José Natal pro time da LLG Comércio de Cereais pro Jonathan Freitas Dona Eliana o Edson Dallanora que recebeu a sua resposta pela Maísa pessoal da LSX Agrofert que gostou bastante da entrevista da Maísa né fico feliz bom dia pro Alberto Tesmer que teve o seu comentário já citado aqui antes da entrevista dela seu Bernardino Tartari tá dizendo que tá uma chuvinha fraca né ontem à noite lá em Toledo no Paraná e o milho muito fraco na região seu Bernardino tô esperando o seu vídeo hein quero saber quero ver como é que tá esse milho aí na região de Toledo tá mande pra nós o Heraldo Marquete bom dia bom dia também pra Lilian Henck pro Ricardo Mandotti pro Paulo pro Marcos Barreto já comprei meu fertilizante mosaic quem vai deixando por último tem dólar mais caro fracione as suas compras tá aqui uma dica de ouro hein fracione as suas compras isso é planejamento hein minha gente planejamento Marco Antônio Locatelli mercado climático um jogo bruto de interesse o produtor no meio pagando o custo disso meu amigo não é nem um jogo bruto de interesse mas é algo que a gente não consegue controlar e o mercado vai responder a isso inevitavelmente ainda mais e o Marco no Marcos no momento onde nós não temos notícias novas e fortes o bastante que pudessem movimentar o mercado de outra forma então geralmente o momento do mercado climático é realmente um momento de muita volatilidade que exige muita gestão do produtor lembrando que como pode trazer ralis e oportunidades pode trazer vales ali pros preços caso o clima seja muito bom a safra se desenvolva muito bem então o mercado climático é momento de atenção redobrada bom dia pra Silvia Regina bom dia a todos tem toda razão Marcos aqui no Sul com a previsão pra safra de verão temos que investir apenas o básico do básico bom dia também pro Eber pro pessoal da AL Grãos Maurício bom dia Carla região noroeste do Rio Grande do Sul chuvas intensas desde ontem safra com ótimas produtividades Leandro Tonel Leandro muito obrigada pelas informações estamos de olho no Sul do país que tá terminando a safra 2023-24 senhoras e senhores 9 horas 6 minutos pelo horário oficial de Brasília agradeço a sua audiência sua companhia nessa terça-feira a partir de 8 horas amanhã estamos juntos novamente com a nossa abertura de mercado com o nosso bom dia agronegócio onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios e eu tô te esperando boa terça-feira bons negócios até amanhã de Deus e aí e aí e aí e aí Obrigado.